Os pássaros são conhecidos por sua graça e beleza, mas não se deixe enganar por sua elegância. Na natureza, eles são predadores ferozes, utilizando técnicas de caça surpreendentes Para garantir a sua próxima refeição Na natureza, eles são predadores ferozes e executam técnicas de caça surpreendentes Para garantir sua próxima refeição Você está pronto para testemunhar o notável espetáculo de sobrevivência da natureza? Quais espécies possuem uma estratégia mais astuta? Junte-se a nós para descobrir Não tire os olhos da tela para seguir vermos Momentos ferozes de pássaros caçando sua próxima refeição Vamos nessa! Você costuma ver cobras como predadores ferozes, não é? Mas neste momento, você está enganado Porque um pássaro está atacando uma cobra Ambos têm uma bela aparência O bico duro e pontiacudo do pássaro Bica incansavelmente a cabeça da cobra Você vê? A cobra desiste E essa é a realidade cruel da natureza Você ficará surpreso com o pássaro atacando a cobra Esta é uma cobra extremamente venenosa Mas está sendo derrotada por este pequeno pássaro O pássaro ataca a cabeça da cobra de maneira familiar No entanto, a cobra é muito esperta E finge estar morta para escapar dos ataques do pássaro Para sobreviver na natureza Você deve ter habilidades extraordinárias O calau é uma espécie de ave Com um aspecto bastante singular Caracterizado pelo seu bico duro e pontiacudo Ele consegue comer todos os tipos de pequenos animais Incluindo cobras O calau tem uma excelente visão E facilita localizar presas para suas refeições Veja como seu bico é flexível Ao engolir uma presa inteira É realmente muito incrível No Parque Nacional Kruger Os calaus estão prontos para uma refeição fantástica Com seus bicos longos e robustos Tornam-se formidáveis predadores De diversas espécies de animais Infelizes cobras são engolidas em teias por esses calaus A alimentação do calau é bastante variada Eles digerem pequenos animais E até mesmo cobras Desta vez O calau capturou uma tartaruga E seu bico pontiacudo Permite que ele perfure Facilmente A casca grossa E extrai a carne da presa Pode parecer brutal Mas é assim que eles sobrevivem na selva É uma ótima fonte de alimento A coruja é um predador silencioso da noite Quando o crepúsculo cai Todos os sentidos ganham vida Com visão e audição aguçadas Ela escuta com muita atenção E a cabeça consegue girar até 270 graus Uma ferramenta de caça perfeita Com os alvos travados E as asas abertas Bingo Este rato nunca saberá quem o atacou A coruja possui uma agilidade surpreendente Elas resistem destemidamente Até mesmo contra alguns Dos maiores predadores deste lugar As técnicas de voo E ataques da coruja A afastaram com sucesso Suas matilhas de lobos E protegeram seus descendentes A caça e a guarda dos filhotes São essenciais Para o desenvolvimento De um indivíduo sustentável Dentro da espécie de corujas Um dos predadores mais notáveis Para mencionarmos aqui É a garça Elas consomem uma ampla gama De pequenos animais Suas pernas altas e bico longo Os tornam distintos Em comparação a outras espécies De aves Isso permite que elas capturem Suas presas com precisão e facilidade Olhe sua rapidez Com que elas pegam o rato Impressionante, não é? A maneira como digerem suas presas Não é diferente Das outras espécies de aves A garça cinza Está em uma missão de caça E cada passo É habilidoso E se aproxima com silêncio Da sua presa Quando ela não está ciente Do perigo Veloz e ágil Seu longo bico Capturou a presa com precisão Nem todas as espécies Possuem tal habilidade É um instinto especial Que lhes permite Sobreviver na natureza Graças a suas longas patas A garça É uma das espécies De aves Que consegue ficar de pé Na água E pescar Com seus olhos aguçados Elas podem observar Os movimentos precisos Dos peixes Para capturá-los Com ainda mais precisão Nada representa um desafio Para a garça Este é o momento Mais chocante Quando uma gaivota Ataca um pombo O ataque É preciso e rápido No entanto O pombo consegue Escapar das garras Você pensaria Que a gaivota Ia desistir Não é? Mas não É persistente O segundo ataque É bem sucedido Esta é uma recompensa Merecida Pelo seu esforço O pelicano Está tentando Digerir o pombo Que acaba de pegar Sua boca larga Conectada A seu pescoço longo Cria uma grande bolsa A presa Fica dentro Da enorme boca E será gradualmente Engolida É verdadeiramente Implacável Esta espécie De ave gigante Se assemelha A criaturas Pré-históricas Com sua aparência única Apresentando Um bico grande Que lembra um sapato O pássaro De bico de sapato Pode ter mais De um metro De altura Habitando principalmente Os pântanos africanos Os pássaros Bico de sapato Tem preferência Em comer Vários tipos de peixe Principalmente Peixes de pele lisa Dê uma olhada Em seu bico Com apenas Este bico Ele pode Capturar rapidamente Sua presa E engolí-la Inteira Em um piscar de olhos Na realidade Os sapatos Não são herbíferos Eles consomem Quase todas as espécies De peixes Até mesmo Crocodilos Bebês Entretanto Possuem um temperamento Agressivo e volátil Capaz De se engajar E combater Imediatamente Mangusto É frequentemente Associado Ao nome cobra E é comumente Conhecido Como inimigo Das cobras No entanto Além das cobras As cegonhas Também são adversários Significativos Dos mangostos Compartilhando O mesmo habitat As cegonhas Atacam os bebês Mangustos Os mangustos Não são Criaturas Dossas Definitivamente Eles podem Derrotar cobras E então Lidar com os cegonhas Apesar de sua altura E tamanho Que é relativamente Menor Do que essas Outras espécies Em alguns casos Quando os bebês Mangustos Não são protegidos Pelos pais Eles Tornam-se Presas Valiosas Para cegonhas Os asbicos Longos É fácil entender Porque os bebês Mangustos São mortos E as cegonhas Os engole Em tegros Mas pequenas espécies De animais Também são propensas Ao perigo Ao enfrentar Cegonhas O mamãe gazelle Está tentando salvar Seu filhote Do naufrágio Mas o envolvimento Das cegonhas Apenas submerge Ainda mais O bebê gazela Cercado pelo bando De cegonhas Será que ele vai Conseguir escapar? Normalmente As cegonhas Caçam peixes E pequenos animais Mas elas próprias São a presa Valiosa Para os chacais Você pode pensar Que os chacais São caçadores terrestres Atacando coelhos Ou zebras Mas eles também Têm como alvos Pássaros Como fonte de alimento Quando o chacal Pega uma cegonha Isso significa O fim Da expedição de caça Dê uma olhada Em como os chacais Caçam os pássaros Eles são altamente Qualificados Em suas técnicas De caça Quando um pássaro Voa Em uma altura Certa O chacal Certamente O capturará Perfeitamente No entanto Os chacais Conseguem lidar Com espécies De pássaros Como cegonhas Ou pássaros comuns Quando confrontam Com um pássaro Secretário Não mantém A mesma arrogância Os pássaros secretários São especializados Em matar cobras Tornando muito fácil Para os pássaros Lidar com o chacal Como necrófago Corvos e chacais Se envolvem Em uma rivalidade Por carcaças Ao lado dos abúteres Quando essas espécies De aves necrófagas Se reúnem aqui Para rasgar E se alimentar Da carne de composição Os corvos Também aproveitam A oportunidade Para pegar Uma parte Da refeição Em pouco tempo Quando o chacal Chega Todos eles Têm que ceder Ao astuto predador Que se apodera Dos despojos A ilha De Malekith Serve como local De nidificação Para mais de 20 mil filhotes gigantes Eles costumam Deixar seus filhotes Para trás Para pescar Mas Isso expõe Seus bebês ao perigo Isso se torna Um banquete Para os pelicanos Pois Eles sempre Capturam E engole Livremente A presa Ao mesmo tempo Em que trazem Um suprimento Abundante Para sua família A característica Distinta dos pelicanos É o bico longo E a grande bolsa Na garganta Que conecta Com o bico Até o pescoço Eles facilmente Pegam e engole Pombos Em suas bocas Usando aquela bolsa Na garganta Para segurar A presa E engolí-la Integra Dê uma olhada E você pode ver A silhueta De um pombo Dentro da bolsa Da garganta Do pelicano Cavando Tocas no subsolo Como esconderijo Os esquilos Não conseguem escapar Dos perigos Representados Pela garça azul São pássaros Com bicos longos E afiados E assim que o esquilo Se revela A garça Rapidamente Captura E o engole Em segundos A garça azul Também é uma Assassina astuta Quando se trata De caçar peixes Com seu olhar Aguçado A garça azul Mira Com precisão Sua presa E seu bico Captura E engole Facilmente o peixe As expedições De caça Da garça São notavelmente Fáceis Eles visam Eles visam Enguias E quando as Enguias Ainda estão Contorcendo No bico longo E afiado Da garça Eles não podem Prever Que suas vidas Chegarão A um fim Tão rápido A viagem De caça Termina Perfeitamente Quando a garça Engolha Em guia Inteira O pássaro secretário Um pássaro comedor De cobras Também consome Uma grande variedade De outras espécies De animais Os coelhos Não são exceção Pois são vítimas Desse gigantesco Predador Os pássaros Sempre trazem Surpresas Desde como vivem Se comunicam E até seu método De caça Todas as batalhas E caçadas Contribuem Para a diversidade Da natureza Embora possam Ser brutais Essa é a lei Da sobrevivência Das espécies animais Este foi o momento Em que um pássaro Secretário Assediava um chacal Enquanto ambos Tentam intimidar O outro Mas quem é O verdadeiro agressor O chacal parecia Estar atacando O pássaro A princípio Lançando-se Com a boca aberta Mas não conseguindo Acertar nenhuma Mordida Então ficou claro Que o pássaro Secretário Era de fato O agressor O chacal Estava apenas Se defendendo A certa altura O pássaro Secretário Acertou um golpe Forte na cabeça Do chacal O chacal Recuou E conseguiu Escapar O pássaro Secretário Parecia satisfeito Com sua vitória O secretário Birds Geralmente Se alimenta De pequenos Roedores Amfíbios E répteis Mas esses pássaros Ambiciosos Foram vistos Caçando E pegando Uma lebre Os pássaros Decolaram Através Do jovem Matagal Golpes Precisos Na cabeça E na coluna Paralisando a lebre Em pouco tempo Você está impressionado Com a forma Como este pássaro Caça? As cabras Montanhesas Tornaram-se Alvo da caça Da águia dourada A águia dourada Usa a sua agilidade E velocidade Combinadas com Suas garras Extremamente poderosas Para agarrar Uma cabra Montesa É extremamente Consistente No controle De suas presas Enquanto a cabra Montesa Também é capaz De resistir Ferozmente No final A cabra Montesa Teve sorte De escapar Das garras Do predador Que dia ruim De caça A águia dourada Teve Quando ela Deu tanto esforço E ainda Perdeu Sua presa Durante séculos Os açores Foram usados Para caçar Presas vivas Como coelhos Com extraordinária Agilidade Velocidade E visão Aguçada Este aço É extremamente Talentoso Mesmo que o coelho Seja um animal Vivaz E sábio Não consegue Escapar Das garras Do açor Você está maravilhado Com essa excelente Habilidade de caça? Os gansos São os Seguranças Do mundo Das aves E sabem Como proteger Seu território Mas observe Como este Babuíno duro Como pregos Não piscou Quando atacado Por dois gansos Para proteger Os preciosos ovos O babuíno Não se intimidou Porque estava Com muita fome Para desistir Dos ovos De ganso O esforço Valeu a pena Os gansos Desistiram E o babuíno Comeu bem Um gruou coroado Tinha alguns ovos Em uma área aberta Quando uma manada De elefantes Tentou passar Bastando Na planta aquática O elefante Parecia bastante Confuso Com a situação E ficou curioso Para saber Por que o pássaro Estava batendo As aças Ficou bastante irritado E tentou afastar O pássaro Com a tromba Antes de se afastar Deixando os ovos Ilesos Uma cena violenta Se desenrola Na praia Petrel gigante Imobiliza E pica O pinguim rei Enquanto outros Se juntam Para comê-lo vivo O assassino Come Em frenesi E não mostra Piedade De sua presa Malfadada As cegonhas pretas Podem parecer Bastante intimidadoras Para outras aves Com aqueles Bicos grandes E com razão Essas duas cegonhas Se meteram Em uma briga E fizeram Um pleno uso De suas armas Para pular Uma na garganta Da outra Provavelmente Toda uma coisa Territorial Acontecendo Entre esses pássaros Felizmente Os dois pássaros Sobreviveram E seguiram Caminhos separados A luta Entre os pássaros Não parou Só os fortes Sobrevivem O pássaro branco Repetidamente Atacou E matou Um pássaro preto Enquanto o outro Tentava resgatar Em vão Os pássaros Atacam Uns aos outros Para a refeição Essa competição Geralmente Ocorre na natureza Quando comer É essencial Para sobreviver Nunca vimos Ou ouvimos Nada desse tipo Esse leopardo Já relaxado No ninho De pássaro Cercado Por pássaros Tecelões Que trabalharam Duro E seus novos Ninhos Estão ali O grande predador Está se limpando E desfrutando De um momento De descanso Em um enorme Ninho de pássaro Enquanto está ocupado Construindo E piando Em torno dele Uma imagem Realmente estranha O predador malhado Não parece incomodar Os tecelões amarelos De cabeça preta Embora Ambos são perfeitamente Coordenados Em cores Leopardos São carnívoros Número 2 A 10 metros De altura Em uma árvore Um grupo De corujas Não espera Que esse predador De quatro patas Apareça A lição Aqui é Nunca subestime A velocidade E agilidade De um leopardo O predador Sobe rapidamente Na árvore E usa seus dentes Para abrir a casca E puxar a coruja Foi um show De caça Atraente O predador Os animais Podem fazer As coisas Mais inacreditáveis Um dos culpados É um leopardo Que invade Os ninhos Dos calaus Enquanto Os pássaros Adultos Estão fora Prendi a respiração Enquanto Observava O leopardo Explorar o ninho E decidir Entrar E conseguir Tirar o filhote De calau Do ninho Perder um filhote É um grande golpe Para essas aves Ameaçadas De extinção Você pode Sentir a dor Dos pais Dos passarinhos Ficaram Completamente Arrasados E quando Voltaram Para casa Não viram Seu bebê Essa é uma visão Incrível De um leopardo Caçando O pássaro Sem perceber Caiu na emboscada Do leopardo Foi um pulo Perfeito Que ajudou O leopardo A capturar Sua presa Em um instante Os leopardos São predadores Da natureza E nos fazem Admirar Suas excelentes Habilidades De caça O leopardo Corre o risco De se machucar Ao subir Em uma altura Extrema Para pegar Um filhote De águia Fúlvia A águia Finalmente Sucumbe As regras Para o leopardo E depois De lutar Certamente Este predador Estaria comendo Sua própria Presa Capturada E merecida Um pássaro Corajoso Escapou Milagrosamente Da morte Depois que Um leopardo Faminto Saltou No ar Para agarrá-lo Apesar Do fracasso Da presa O voo aéreo Do leopardo Neste momento Também Foi incrível O leopardo Acrobático Eia um galho De árvore Na tentativa De caçar O pássaro Foi atacado E o caiu No chão O leopardo Rapidamente O perseguiu E o agarrou Leopardos São predadores Naturais E nos fazem Admirar Suas habilidades De caça Um leopardo Corre o risco De se machucar Ao subir Em uma árvore Extrema Para pegar Um filhote A águia Finalmente Sucumbe As garras Do leopardo E certamente Este predador Estaria comendo Sua merecida Captura Por um tempo Outro leopardo Não nos decepcionou Desse predador Hábil As vezes a natureza Não é para os fracos De coração Pode parecer muito cruel Como os leopardos Devoram suas presas Mas a natureza É a natureza E não tem sentimentos Os animais Precisam sobreviver Esta observação Da chita E da hiena Devorando o impala É realmente Esta leoa Tem sorte De encontrar Dois filhotes De impala O segundo Cordeiro Tenta lutar Contra a leoa Mas é muito fraco Para escapar Das mandíbulas Do leão A chita Musaira Foi atacada Por uma leoa Ela se defende Para desviar Sua atenção Dos filhotes O que conseguiu Fazer Antes dos momentos Dos guardas Florestais Avistarem A chita Fêmea É uma mãe Realmente incrível Ela está disposta A correr riscos Para manter Seus filhotes Seguros Os olhares Despreocupados Dos filhotes De chita Provavelmente Eram Os olhares Com seu irmão Foi uma tristeza Para a chita Mas uma sorte Para o leão Este leopardo É muito confuso De repente Ele estava Deitado no chão Acontece que ele teve Um confronto ruim Com dois guepardos A maneira como o leopardo Se defende Contra seu oponente É muito sábia Ele pressionou as costas No chão E levantou suas garras Os guepardos Entenderam Interessante interação Entre os dois Grandes felinos Da África Um leopardo macho Ataca sorrateiramente Um guepardo Mas apenas Um momento depois Ele se lança Em batalha Com outro guepardo Os guepardos Não fugiram Imediatamente Algo os fez Se arrepender E voltar Parece que foi Uma refeição inacabada Que os leopardos Roubaram deles O triste É que nada de bom Acontece Quando eles retornam Uma fêmea adulta De Chita E seu filhote Que estavam se alimentando De uma presa Se viram invadidos Por um leopardo Jovem e inexperiente Isso Deixou a mãe Chita Extremamente irritada Ela correu Para atacar o leopardo E quase o feriu Na sua opinião O leopardo Consegue escapar Desta perseguição Quando o poder Encontra a velocidade Os resultados São quase incertos Um enorme leopardo Macho Patrulhando E marcando o território O leopardo De repente muda Para o modo de caça Ao longe Uma Chita Se aproxima Ele está Completamente inconsciente Da presença Do oponente Sem esperar muito O leopardo Começa a atacar A Chita Felizmente A Chita reagiu E rapidamente Ficou salva O leopardo O leopardo Correu até um monte De cupins Para obter Uma visão melhor Ouvimos um rosnado Uma Chita Está por perto Quando duas Chitas Fazem contato visual Elas apenas Se ameaçam Mutuamente E nenhuma delas Quer causar ferimentos Isso é exatamente Um roubo O leopardo Arrancou a presa De impala De dois jovens Guepardos Machos Um leopardo Fêmea Esconde seus filhotes Para mantê-los Seguros Enquanto ela Sai para caçar Comida Ela é habilidosa Na caça E consegue retirar Uma ave De dentro Da árvore Após uma caça Bem sucedida Ela começa A voltar Para o esconderijo Apenas Para descobrir Que o leão Matou seu filhote Deve ter sentido Uma dor Excruciante Foi um momento Muito ruim Um filhote De leopardo Brinca descuidadamente Com a amada mãe O que não esperava Era que suas ações Deixassem sua mãe Com raiva E o fim Foi trágico Foi morto E comido Impiedosamente Pela sua própria Mãe Os leopardos São carnívoros Com hábitos De viverem sozinhos Por isso Também são Muito territoriais Os leopardos Estão prontos Para lançarem Em uma batalha Feroz Matando seus semelhantes E até inimigos Que infringirem Sua terra Este leopardo Teve uma caça Bem sucedida Quando derrotou Um impala Enquanto se preparava Para desfrutar De sua refeição Seu rival Estava secretamente Esperando Para emboscá-lo Dois leopardos Se lançaram Em uma luta Foi uma cena Extremamente caótica E termina Quando um leopardo É morto E o outro Fica gravemente ferido É um momento ruim Quando um predador É derrotado Por sua presa Os leopardos Têm experimentado Momentos terríveis Ao atacar Um filhote De búfalo Búfalos adultos Já causaram Muita dor Se esconderem Em uma árvore É a única maneira De garantir Sua sobrevivência Segurança Sendo um leopardo E infelizmente Um leão Veio E a levou Embora Leopardos Não podem lutar Contra leões Foi espancado Por um leão E teve que sair Rapidamente Um impala Desavisado Desceu para beber E este leopardo Estava pronto Para matar Duas leuas Próximas Vem isso E aproveitam A oportunidade Para obter Uma refeição Grátis Os leões Lentamente Se aproximam Do leopardo Dando ao leopardo O maior susto De sua vida O leopardo Sem pensar Fugiu E deixou A presa Para o leão Uma leoa Sobe nas árvores Com a intenção De se apoderar Da refeição Do leopardo Um galho Foi incapaz De segurar O peso De ambos E durante E durante A batalha Épica De sobrevivência Ambos Caíram No chão Dolorosamente Mas aparentemente Os leopardos Sofreram Pesadas perdas Nesta guerra Um leopardo Pegou um javali E os gritos Da presa Atraíram a atenção Dos leões machos Enquanto o leopardo Tentava matar O javali Um leão macho Correu para derrubar O leopardo Do javali Você acha que O bom leão Veio para resgatar O javali? É claro que não Ele só queria Roubar a refeição Do leopardo À noite A fome Torna os predadores Sensíveis Dois leopardos Estão desafiando O perigo E competem Com presas Na árvore Infelizmente Nenhum dos leopardos Se beneficiou A feliz É a hiena Que está debaixo Da terra E não precisa Fazer nada Para ter uma enorme Refeição completa Um leopardo Tentou em vão Proteger seu javali De uma hiena ladra A hiena É muito mais feroz Que o leopardo O leopardo Ficou tão chateado Que foi roubado De sua refeição Os leopardos São muito descuidados Ao espremer Suas presas Em uma árvore Em uma posição Baixa É uma boa oportunidade Para as hienas Terem uma refeição Fácil Quando o leopardo Voltou Não havia mais presa Para ele Os leopardos Estão profundamente Tristes E zangados Com este ato Extravagante Das hienas As hienas São conhecidas Como glutões Mas são preguiçosas Demais Para trabalhar Esta hiena Foi rápida Em se aproximar E separar O javali Do leopardo Inicialmente O leopardo Tenta agarrar A presa E não tem a intenção De compartilhar A refeição Com o bandido Mas no final Foi inútil Assistir a hiena Comer o javali Africano Que havia Trabalhado Tanto Para caçar Um leopardo Tinha acabado De matar Uma empala Fêmea Mas antes Que pudesse Desfrutar De sua Refeição Uma hiena Apareceu E rapidamente Arrebatou Sua presa Um leopardo Pegou uma empala E imediatamente Outros predadores Entraram Para fazer a limpeza Os cachorros Rapidamente Começaram A comer a refeição Enquanto Outros dois Mantinham O leopardo Na árvore Tudo ficou quieto Por um tempo Enquanto Os cães selvagens Festejavam Com a merecida Refeição Dos leopardos Poucos momentos Antes Duas hienas Famintas Entraram em cena Abrindo o caminho Rapidamente Entre os cães selvagens Para a refeição As hienas Acabaram Com cada fragmento Do empala Exceto a cabeça Em minutos Vamos lá Aproveitando o momento Em que a empala Está absurda Em comer grama Os leopardos Se aproximam Gentilmente Da presa O sábio predador Se esconde Sob os junglos E esperma A oportunidade Para atacar Incrível A empala Escapou da morte Espetacularmente Com um movimento Rápido Deixando o predador Chocado Você sente pena Dos leopardos? Um leopardo faminto Está se aproximando Para um ataque Ele pacientemente Espera sua vítima Se aproximar Azarado A empala A empala Saltou diretamente Para o local Onde os leopardos Estavam emboscados E foi capturada De repente Um cal selvagem Apareceu E deu a empala Uma ótima oportunidade Para escapar A natureza A natureza É sempre Imprevisível E não podemos Facilmente Prever O que pode Acontecer Após caçadas Mal sucedidas Os leopardos Usam uma nova Tática Para capturar Empalas Ele escolhe Uma posição Elevada Para observar O oponente Isso Rapidamente Entrou em ação E foi uma Caçada Perfeita Enquanto Algumas Empalas Desavisadas Passavam Por esse Predador Incrivelmente Bem Camuflado Uma delas Estava prestes A encontrar Seu fim Fatídico Naquele momento Haviam palavras Para descrevê-lo Naquele momento Não haviam palavras Para descrevê-lo Este incrível Vídeo Mostra como Uma empala Conseguiu escapar De 16 Cancelvagens Africanos Mergulhando Em uma represa E em seguida Desviando De um grupo De hipopótamos Rabugentos Para a empala Escapar Dos cancelvagens E depois Não ser atacada Pelos crocodilos Lá dentro É passar Pelos hipopótamos Foi bastante Impressionante Às vezes A sorte Está do seu lado E às vezes Nem tanto Assista ao próximo Momento Para ver O que acontece Impala Versus Cancelvagem Versus Crocodilo Versus Hipopótamo Estes foram Momentos Recheados De suspense Uma empala Salta na água Para escapar Da perseguição Dos cães selvagens Parecia estar segura Mas não Os cães Decidiram Atacá-la novamente A empala Não teve escolha A não ser Pular na água Desta vez A sorte Não estava A seu favor Predadores aquáticos Aparecem E atacam A empala Escapou da morte Várias vezes Mas no final O destino Não permitiu Que ela Sobrevivesse Esse empala Lutou até o fim Amargo Para manter Sua vida Esperando Por ferimentos Horríveis E foi favorecido Pela matilha De cães selvagens De cães selvagens E famintos É uma observação Muito interessante Assistir Pois você percebe Por que dizem Que a mãe natureza Não é Para os fracos Uma empala Contra um cão selvagem A empala Demonstra sua Engenhosidade Ao evitar O ataque Dos inimigos O cão selvagem Tem dificuldade Em se aproximar Da presa Ele quase Se tornou A vítima Nessa luta Naquele momento Outros cães selvagens Chegaram E se uniram Para derrotar O empala Cães selvagens Africanos São conhecidos Por comer Empresas vivas E isso é feito Para garantir Que eles tenham Maior quantidade De comida A empala Tentou se levantar Para lutar Contra o cão selvagem Mas não conseguiu Superar as mordidas Brutais Dos pegadores Famintos Hiena rasga Lentamente A carne No estômago Do empala E começa a comer Mesmo quando O pobre animal Estica a cabeça E tenta se levantar Para escapar A empala Por sua vez Tenta ao máximo Fugir E traz Com que o seu esforço Enorme Não resulte Em nada Infelizmente Não teve facilidade E acabou Sendo morta Olá pessoal Bem-vindo ao Jornada Selvagem Obrigado por assistir o vídeo até o final Qual foi o momento mais legal? Escreva na seção de comentários abaixo Todas as suas contribuições são bem-vindas E agora clique aqui para assistir aos próximos vídeos incríveis E clique aqui para se inscrever em nosso canal Vejo você no próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma